A preparação para enfrentar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil envolve algumas especulações e deixa dúvidas no ar para a torcida gremista. Depois dos últimos dois jogos, Renato já sabe qual ataque colocará em campo? Algum jogador irá sair antes do duelo? Para enfrentar o Bahia na Copa do Brasil, o Grêmio deixa algumas dúvidas no ar. Everton está com a delegação, mas uma proposta do Arsenal segue na mesa do jogador e também do Grêmio. Já Diego Tardelli, que ficou de fora das últimas duas partidas, pode ter seu ultimato agora, contra a equipe do técnico Roger Machado. O problema é que Pepe teve boa atuação contra o Vasco e pode deixar Tardelli no banco de reservas. A proposta dos ingleses é de 45 milhões de euros para Everton. O Grêmio ainda tenta que esse valor seja apenas pelos 50% que tem direito. No ataque, depois de dois gols marcados contra o Vasco da Gama, Pepe prefere mudar o foco se será ou não o titular para o confronto. Mas reitera que está pronto para qualquer chamado. Sobre quarta-feira, eu estou à disposição do Renato. Se ele precisar contar comigo, pode saber que eu vou dar meu máximo para poder ajudar o time a sair com a classificação. O jogador, inclusive, já surge como substituto de Everton, caso o camisa 11 deixe o clube. E ele sabe do peso desta responsabilidade. Para mim, acho que é tranquilo ser comparado a ser o substituto do Everton. É uma coisa muito boa para mim, pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é. E hoje, ouvir que eu sou o substituto dele é algo que me deixa bastante feliz e motivado para trabalhar cada vez mais. E se eu tiver oportunidade, pode saber que eu vou dar o meu melhor para poder dar conta do recado. Por fim, depois da polêmica de Diego Tardelli, o jogador recebeu um ultimato. O técnico Renato Portaluppi, também do presidente Romildo Bolzan Jr. Algo que não tem atingido o vestiário gremista. Acho que isso aí não tem influência nenhuma dentro do vestiário, né? A gente está sempre se ajudando, se conversando. Acho que isso é o que muita gente espalha por aí. Mas aqui dentro a gente está sempre brincando, se descontraindo. E o Diego Tardelli é um cara que sempre tem nos ajudado bastante nos treinos, nos jogos. Tenho certeza que vai nos ajudar cada vez mais. Entre tantas dúvidas e certezas no ataque, o Tricolor chega em Salvador para buscar a classificação e a calmaria depois de um período de turbulência.